Oi, né? Tudo bem? E aí, gente? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estou iniciando mais um vídeo no canal, então pra vocês que chegaram agora e ainda não me conhecem, prazer, meu nome é Carol. Sejam muito bem-vindos. Dá bastante like, se inscreve aí no canal, ative o sininho das notificações pra vocês ficarem por dentro de todos os conteúdos novos que saírem aqui no meu canal. Então é isso. Acompanhe o vídeo e solta a vinheta! Oi, Nen! Tudo bem? Oi, minha tada! Vamos iniciar mais um vídeo aí nesse canal, gente! Estou aqui na minha casa, o tempo por aqui hoje não tá muito bom, né? Tá meio nublado, mas vou começar a compartilhar com vocês aí um pouquinho, um pouquinho, né? Do que vamos fazer hoje, tá? Nesse minuto, estou indo lá na obra, lá na minha casa, né? E vou compartilhar com vocês. O pedreiro acabou de chegar por lá e agora eu vou lá, né? Vou mostrar pra vocês onde é um dia muito feliz, muito feliz mesmo, tá? Então quando chegar lá, gente, eu vou falar pra vocês o que nós iremos estar fazendo, tá bom? E é isso. Já peço o like de vocês pra ajudar no engajamento do canal da amiga de vocês. E é isso. Partiu pro vídeo! Bora abrir aqui pra gente ir lá. Vamos com tudo! Bom que é perto, gente. Não é longe, né? Gente, olhando por aqui, olha como é que já está o meu quintal. Cheio de mato novamente. Nossa, Jesus! Cresce muito rápido. Olha isso! Vamos estar! É muito mato, né? Até eu fiquei varrendo, mas mesmo assim, mesmo varrendo, vai acumulando, entendeu? Aí eu... Tanta coisa. Eu falei, ah, gente, deixa que eu tô aqui daqui a pouco eu resolvo ele. Mas vamos lá embaixo, o pedreiro acabou de chegar. Passou um zap. Aí eu vou lá pra poder a gente começar a compartilhar com vocês. Vou de casa. Cheguei aqui, gente, na obra, tá? E tô aqui na parte da cozinha. Como vocês viram aí no último vídeo, fizemos aqui o contrapiso. Mostrei pra vocês o contrapiso pronto aí. E hoje chegou finalmente o dia de estar colocando, colando aqui as cerâmicas, piso. Não sei como é que vocês falam, né? Porque aqui onde eu falo, fala piso, né? Então, eu vou colocar onde vai começar a colocar o piso. Eu vou compartilhar com vocês tudo aí, tá? Falei que ia mostrar aqui por dentro porque eu não podia pisar no dia que a gente fez aqui o contrapiso, tá? Então vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou o ralo, como é que ficou tudo e é isso. Aqui, gente, ó. O rapaz veio até aqui e ele deu uma varrida, né? Porque depois que faz o contrapiso pra tirar. Inclusive, tem bastante coisa que sai aqui, ó, da areia. Gente, aqui o piso que a gente vai estar colocando é esse aqui. Olha que coisa linda. O que vocês acharam? Me digam aí nos comentários. Eu achei muito lindo. Imagina ele aqui no chão todo. Vai ficar perfeito. Tá, gente? Aí tá aqui o piso todo. O Beto separando aqui, colocando aqui, né? Aí a gente vai começar aí, ó. Fazer todo o esquema pra gente começar a colar aqui o piso, tá? O ralo também, como eu mostrei pra vocês no último vídeo, já ficou pronto. Colocamos aqui no cantinho pra não ficar no meio da cozinha, né? Até porque aqui não vai ser fechado, porque aqui vai ser o fogão. Aqui eu vou colocar o cooktop, né? Algumas pessoas já falaram, ah, Carol, coloca a geladeira aqui. Gente, minha geladeira não vai caber nesse espacinho porque é muito estreito, tá? Olhando assim, vocês não têm noção porque tá em vídeo. Mas olha assim, tá bom? A geladeira não vai caber aqui. Então aqui vai ficar o cooktop. Já fizemos uma tomada aqui pra ligar ele. Tem uma aqui em cima também pra poder servir de apoio. Caso eu precise ligar alguma coisa. E assim tá ficando, ó. Bom? Já apareci por aqui novamente, gente, ó. Vou mostrar pra vocês como está ficando o piso. Estão preparados. O Beto, gente, já fez aqui. O pedreiro já colou bastante piso. Deu um pouco de trabalho. Eu nem mostrei pra vocês porque eu não estava aqui, né? Eu estive na rua. Inclusive, estou gravando outro vídeo pra vocês. Depois desses vídeos, vocês já vão ver um outro vídeo aí comigo. Gravando um vlog pra vocês aí de uma comprinha que eu fiz pra casa. Então fiquem ligadinhos em todos os conteúdos. Por isso que é bom vocês ativarem o sininho. Porque vocês vão receber uma notificação. Toda vez que sair um vídeo novo no canal, tá? Mas vou parar de enrolar aqui. E vou mostrar pra vocês como está ficando o trabalho de hoje. Por aqui já temos uma soleira. Sim, temos uma soleira. A soleira está aqui, gente. Já foi colocada. E o piso também já está sendo colado. Tá, gente? Olha a peça. Olha aí como é que é bonito esse piso. É como se fosse uma pedra, né? Tá muito bonito, olha. Pra lá ainda falta. Aí o rapaz está aqui, ó. Deixando o chão bem úmido. Tá, gente? Pra poder colar. Agora a gente vai dar uma pausa por aqui. Tá na hora do almoço. E vamos almoçar. E depois retornar. Quando a gente retornar pra cá, eu vou continuar a mostrar pra vocês aí, tá? Mas assim está ficando. Ainda temos duas argamassa pra gente trabalhar. Tá? Essa daqui, gente, o rapaz usa pra poder fazer o recorte do rodapé. Tá bom? Essa daqui. Mas depois eu mostro pra vocês. Aqui eu vou montar a argamassa. E está ficando assim, ó. Tá bom, gente? Olha aí, ó. Olha que diferença, gente. Que lindo. Tá vendo? Quando tiver rodapé, tudo certinho, né? Vai sobressair mais. Mas, porém, já deu um charme ali, né, gente? E colou bastante peças também, ó. Enquanto eu fui na rua, o rapaz foi aqui adiantando tudo, ó. Tá vendo? Aí aqui tem algumas peças, né? De piso, uma caixa aqui. Isso aqui acho que é como se fosse uma caixa. Aí ali ainda tem duas caixas. Foram cinco caixas ao total, tá? Da quantidade que a gente comprou, que a gente mediu, né? Pra poder dar aqui pra cozinha. Tá, gente? Mas é isso. Daqui a pouquinho eu volto aí com vocês mostrando mais. Já por aqui, gente. Novamente aí o rapaz já começou aqui, ó. A colar aí o piso, né? Falta essa outra parte aqui. Ali tá a argamassa, a pontinha. Aí as peças do piso tá aqui certinho, ó. Marteirinho. E aí o piso, né? Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí gente, esse processo aí é colocando argamassa, colocando piso. Não sei se na cidade de vocês fala cerâmica, gente. Por aqui nós falamos piso, né? E significa a mesma coisa. Acho que azulejo é na parede, mas sobre o chão acho que é piso. Aí foi colocando argamassa e colocando os pisos acetando no chão, né? Direitinho aí. Graças a Deus, gente. Estou tão feliz, tão feliz. Muito obrigada a minha inscrita e o Dênia, né? Pelo presente, gente. E hoje, né? A gente está podendo colocar o piso. Olha, eu estou tão feliz, gente. Tão feliz. O resultado vai ficar incrível e vocês nem imaginam. Então, fiquem ligadinhos aí em todos os conteúdos para vocês não perderem. E se estiverem por aí ainda, vai dando like de vocês para ajudar o canal da amiga de vocês aqui, tá bom? E daqui a pouquinho vocês vão acompanhando aí como vai ficar até o fim desse dia aí. Meu Deus, gente. Aí, apareceu também. Engraçado que o porcelanato, a seta que eles botam no porcelanato, fez tamanho. É? É. Aí eu pisei. E agora, vai fazer o quê, gente? Começar a fazer os recortes, né? Aqui, por exemplo, vocês podem ver, vai fazer recorte. Aqui também, ó. Nessa parte aqui, vai ter que fazer recorte, gente. Porque é tudo fora de quadra. Aqui tem uma medida. Aí, quando vai vindo para cá assim, ó. Vai aumentando. Entendeu, ó. E aqui também vai precisar fazer recorte também. Tá vendo? Mas está ficando assim, ó. Gente, eu vou dar uma pausa nesse vídeo aqui e vou começar a gravar um outro vídeo para vocês, tá? Então, é isso. Daqui a pouquinho volto com esse. Aí, mostro para vocês. Tá ficando dessa forma aí. Agora, eu vou começar a gravar. A ring light já está aqui, ó. Só para você... Vou dar só uma palhinha para vocês. Será o vídeo eu montando um negócio para ficar aqui no quarto do Miguel. Eu liguei a Luiz aqui, já está tudo preparado aqui, que eu já deixei tudo organizado. Vou pegar a ring light e começar a gravar esse vídeo para vocês, tá? Então, vamos embora lá. Sem preguiça e sem enrolação, vamos embora iniciar um outro vídeo aí também. Voltando aqui para o vídeo do piso, gente. O vídeo, o outro vídeo está concluído. Vocês vão assistir depois desse vídeo aqui, tá, gente? Dei tudo por parte. Aí, o piso já está sendo colocado aqui, ó. Ó. Vendo? Já quando vocês pararam, eu já vi que estava faltando essa parte aqui, que já foi colocado, olha. Tá vendo, gente? Já falta fazer o recorte daquele ali, mas aqui, ó. Já foi colocado também, ó. E aí, já está naquela outra parte lá e falta bem pouquinho, né? Falta isso daqui embaixo, ali e fazer o rodapé. Mas já está quase finalizando aí, né? Falta menos do que faltava. Com certeza, falta bem menos. Mas chegando já na reta final aí, gente. E aí, olha aí, gente. Ó, já foi fechada ali aquela parte, olha. Tá vendo? Aí ali, não tem como eu mostrar porque eu não posso pisar. Foi feito o recorte. Pera aí, deixa eu voltar para a câmera, não. Mas voltei. Ó, o recorte aqui do ralo já foi feito também. Tá vendo? Aí aqui, vai fazer esse recorte aqui. Falta esse. E colocar aqui, ó, embaixo da pia. Para a gente finalizar. Eu tenho que comprar rejunte. Não tem rejunte aqui ainda. Para poder aplicar o rejunte. Mas olha. Que maravilha, gente. Dezenove. A gente vai na rincão do senhor. A gente gosta do rincão do senhor. O nome é esse? É, rincão do senhor. Isso aí, né, Beto? Ó, gente. É duas peças e um pedacinho ali. Então, mas dá para fazer o rato a pé. É, né, né? Vamos lá. Esse aqui, gente, que cortou agora, foi pra quê? Pra fazer esse arremate aqui da parte de baixo, ó. Tá vendo? Pra colocar aqui. Aí a parte aqui desse daqui... ... ... ... ... Um, 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 um. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Um detalhe assim, faz muita diferença. Eita, eu corto os 55 mil e me dou mal. 57 aqui, 57. 55 e meia. 5, 5 e meia. 5, 5 e meia. 5, 6 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 e meia. 5, 7 e meia. Obrigado.